Música Segunda-feira o dia será de sol com algumas nuvens em Pinda, não chove, mínima de 13, máxima de 24 graus. Na terça-feira o dia será de sol com nuvens, não há previsão de chuva, mínima de 14, máxima de 26 graus. Já na quarta-feira o dia será de sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva durante a tarde, noite com tempo aberto, mínima de 13, máxima de 25 graus. Veja agora como fica o tempo em todo o Vale do Paraíba. Nesta segunda-feira o dia será de sol e muitas nuvens na maioria das regiões do Vale. Em São José dos Campos, dia de temperaturas amenas e sol entre nuvens com máximas de 23 graus. Não há possibilidade de chuva. Em Caraguatatuba o dia será de temperaturas amenas com máximas de 25 graus, mas com 90% de possibilidade de chuva no período. Na Serra da Mantiqueira, em Campos, o Jordão, dia de temperaturas amenas, variando entre 9 e 19 graus, sem chance da chuva aparecer. Já em Ubatuba, litoral norte de São Paulo, mínima de 18, máxima de 25 graus.